De noite é chuvaca Noites escuras, poças de águas Fala mais alto, não tô te escutando De noite é chuvaca Não duro já há três dias Fala mais alto que eu tô me afogando O meu navio quebrou De noite a chuva cai Tô me afogando na última parada Falo com ela, não like com nada Considendo não deixa molhada Não sou mais um, mas eu sou diferencial Me chamo de esquisito, só que não sou eu O cara que derrotaram Ou é te dizer o que quiser Que eu não ligo pra nada que você fala Eu sempre foda-se pra você Quatro horas da manhã Acordei, foi pra sacada Olhei pra baixo, não vi nada Olhei pro lado, ouviu parada Era uma mulher vestida de preto Dizendo que tinha chegado minha hora Perguntei pra ela Se tinha outra escolha Ela me responder dizendo que era isso e mais nada Ela quer me ter e não sei de nada Já passou horas e eu estou numa jaula Sozinho, soitário Tem fogo e consegui sair da jaula Rápido igual eu pardo, fui correndo pra minha casa Naquela noite vou pra uma festa Naquela noite encontro as afarela Tem buísque até o final dessa festa Patricinhas querem saber como eu consegui Tudo é sem grana pra bancar os manos da festa Geral tá sempre questionando Só que não sabe que a gente tá sempre melhorando Fala amor e quer se achar melhor do bagulho Eles não sabem zoar Ao zoar deles é diminuir Tem que montar uma escolinha pra eles aprenderem Aprender a zoar Porque eles não aprendem Tira a chuva cá Enquanto os autórios falam amor E babá ovo Eu vou estar tranquilo na minha casa Na minha casa Na minha casa